Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da televisão do PT, que é um absurdo completo, mas será que tem chance de passar? Olha, pior que tem. Vamos entender esse assunto, vamos ver como é que funciona esse negócio de concessão e qual que vai ser esse negócio? Como é que vai funcionar isso? Vai ser uma televisão do PT, mas aí chega no período eleitoral, ela tem que obedecer as regras da eleição, vai ter que dar lugar para todos os candidatos de todos os partidos. Como é que vai funcionar esse tipo de coisa? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter de Sunguinha na sauna do Xavier Vídeo, fora MBL e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, o PT solicitou ao Ministério das Comunicações a sua própria concessão pública de rádio e televisão. O governo brasileiro é quem concede, faz a concessão de rádio e televisão. E tem nesse momento 49 canais de TV aberta que estão abertos, ninguém está usando, estão aí disponíveis. O governo poderia ceder qualquer um desses 49 canais de TV aberta e também tem vários de rádio e coisa e tal. E qual que é a ideia do PT? A ideia do PT é que ele não funciona muito bem na internet, não consegue ter muita visibilidade na internet. Então ele quer criar um canal na TV aberta onde ele acha que vai conseguir falar melhor com o público dele. E aí a ideia dele é competir com a Globo, que ele está dizendo aqui que ele quer a TV aberta para concorrer com a Globo. E o que ele está falando aqui é que, olha só, se você tiver 0,3 ponto percentual de média, isso dá 210 mil telespectadores por minuto nas regiões metropolitanas e isso dá um contingente maior do que não sei o que lá, maior do que qualquer live individual na internet. Ou seja, daria 600 mil pessoas por minuto mais do que qualquer live individual na internet. Bom, mais do que qualquer live individual na internet eu não diria, porque eu já vi live com mais de 600 mil pessoas. Veja a live do Bolsonaro no Flow Podcast ano passado. Então já teve live com mais de 600 mil pessoas mesmo e tem outras lives com muito mais do que isso. Mas o que ele está colocando aqui é que, veja, uma TV aberta ainda tem uma audiência enorme, muito maior do que uma live individual do YouTube e coisa e tal. Enfim, é uma decisão deles e eu acho que, em certo sentido, eles estão corretos nessa visão deles de que o público do PT, o pessoal que vota no PT, está mais para assistir novela, mesmo para assistir TV aberta, do que assistir internet. Então eles podem mesmo falar mais com o público do PT nessa televisão, né? Agora, o erro que eles estão cometendo aqui é achar que, por exemplo, que isso daqui equivale mais do que uma live na internet. É verdade, mais do que uma live vale. Mas é o que eu falo para você, a beleza da internet é que não é um canal só. Na internet você tem milhões de canais fazendo lives. Se você olhar todas as pessoas que estão fazendo live neste momento, todo mundo que está assistindo todas as lives neste momento, dá muito mais do que isso. Muito mais do que a TV aberta no final das contas, né? E a tendência é essa. Cada vez mais as pessoas estão abandonando a TV aberta para ir para a internet. É lógico, eu reconheço, eu falei sempre isso. A TV aberta ainda é muito forte no Brasil. A Rede Globo ainda tem muita força. Não é à toa que lutou e conseguiu derrubar Bolsonaro na eleição. Não conseguiu derrubar tão fácil quanto derrubou o Collor, por exemplo. Na época do Collor, a Rede Globo decidiu derrubar o Collor. Em seis meses o Collor estava renunciando, por quê? Para não sofrer impeachment e coisa e tal. Então naquela época era muito pior. A Rede Globo tinha muito mais poder sobre a opinião pública do que hoje. Hoje ela já não tem mais tanto. Ela lutou muito para conseguir tirar Bolsonaro na eleição por 0,9% dos votos. Então foi um sufoco danado para conseguirem isso. Mas eles ainda têm poder. A questão toda é, o poder deles está diminuindo. O poder da internet está subindo, né? Então o Lula, ele acha que vai atingir mais gente? Pode ser que esteja certo nesse sentido. Mas a tendência desse meio é acabar diminuindo ainda mais. Além do que, esse tipo de pedido vai fazer uma questão muito curiosa, né? Como é que vai fazer isso? Cada partido de televisão, cada partido político no Brasil vai ter uma televisão? Porque para para pensar, senão vai ter desequilíbrio na hora do TSE, né? Ou o TSE vai dar uma isenção especial para o PT. O PT pode ter canal de televisão, os outros partidos não podem não e não sei o que lá. Como é que vai ficar isso, né? Outra coisa que tranquiliza todo mundo é que, lembra, o governo, o Ministério das Comunicações, ele pode encaminhar essa concessão. Mas quem faz a concessão é o Legislativo. É o Congresso que concede ou desconcede. Então tem que ser votado no Congresso a concessão. Vocês lembram disso da época da Globo, né? Eu até mencionei na época que havia muita gente falando que o Bolsonaro iria cancelar a concessão da Globo e coisa e tal. E eu expliquei na época. O Bolsonaro, ele pode recomendar a cassação retirada da Globo ou pode recomendar a renovação da concessão. Mas ele próprio não pode tirar isso. Quem tira é o Congresso, né? Então, acabou que nem isso. Ele recomendou, o próprio Ministério das Comunicações recomendou a continuidade da concessão. É a melhor decisão mesmo, é o que eu falei. Não gosto da Globo. Acho que a Globo foi extremamente partidária contra o Bolsonaro. Acabou tirando um dos melhores presidentes que a gente teve aqui no Brasil nosso. Se não, o melhor presidente que a gente teve, a Globo acabou jogando contra, tirando. Mas, ainda assim, eu acho que o caminho não é violência. Não é tirar os caras, proibir os caras. Até porque, como eu falei, não vai fazer tanta diferença assim. No longo prazo, à medida que o tempo for passando, cada vez mais gente vai migrar para a internet. Cada vez menos gente vai ver canal aberto. Então, no final das contas, isso pode fazer alguma diferença agora. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, foi bom o Bolsonaro não ter cancelado a coisa da Globo. E, como eu falei, ele não podia cancelar. Ele teria que recomendar o cancelamento e ainda negociar com o Congresso, pro Congresso cancelar também, o que seria difícil. E, da mesma forma, eu acho pouco provável que, no Congresso atual, o PT consiga essa concessão de rádio e televisão de um canal para o PT. A única alternativa seria, ah, vamos fazer um para cada partido? Como é que vai ser isso, né? Aí fica um negócio que, realmente, eu falo, não vejo lógica nenhuma nesse pedido aí. Tá mais do que na cara que o PT tá querendo um privilégio em relação aos outros partidos. Ele quer ser uma coisa diferente, ter a televisão dele, ter a rede de televisão deles, né? E o problema disso é que é o seguinte, eu acho que essa coisa aberta, como eles estão fazendo, de ter um canal para o PT, não vai passar. O meu medo é que, no final das contas, passe, tipo, ah, vamos abrir um canal de televisão para... Como é que é o nome daquele empresário da Fiesp, que é um carrapato no saco do Lula, ou Josué, não sei das contas? Então, vamos fazer um canal de televisão do Josué, não sei das contas, que, na verdade, vai ser o canal do PT disfarçado. Vai ter um outro nome, não vai estar o nome do PT e coisa e tal, mas vai acabar fazendo esse tipo de coisa, vai acabar sendo o canal do PT. E isso eu tenho medo, porque isso daí pode ser que na negociação lá o pessoal passe e, no final das contas, acabe virando o canal do PT, no final das contas, né? Mas vai ser diversidíssimo isso, como é que vai funcionar, né? Porque a legislação eleitoral tem um monte de reservas, um monte de limitações para canais de televisão, né? E aí, como é que vai ser esse canal? Só fala do PT? Só fala de candidato do PT, né? Pois bem, eu acho que é uma besteira, eu acho que é algo que não vai fazer diferença de qualquer forma, porque, como eu falei para vocês, ainda é significativo hoje em dia, ainda tem alguma significação, ainda tem alguma importância, mas a verdade é que é cada vez menor e, no final das contas, meio que não faz tanta diferença, assim, lá no frigir dos ovos mesmo. Hoje em dia, quem quer crescer, quem está pensando no futuro, tem que investir na internet, em ser bom na internet, em ter canal bacana na internet. Na TV tradicional, é questão de... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.